Bom, pela regra, candidato, o senhor deve dirigir a sua pergunta àquele que ainda não respondeu e nem perguntou, que é o candidato Marquilanda El Aquino. O senhor tem um minuto para fazer a sua pergunta. Marquilanda Aquino, eu me preocupo muito pelo seguinte, e quero a sua ação. Essa companhia energética que está aí falida e nosso era forte. Nós entregamos ao governo federal em parceria, sem diretoria, nós ficamos com três, e avançou. E agora eu me preocupo, porque tentaram privatizar para um grupo muito, muito ligado a políticos que estão aí na campanha. E eu não deixei. Para isso não acontecer, eu tive um entendimento com o estadista, Fernando Henrique Cardoso, e abriu o jogo. Estava querendo comprar a companhia energética com galinha morta. E esses estão rondando os candidatos aí, viciados se aproveitarem de governo, para comprar. E tive um entendimento com o presidente da república, e governamos em parceria, e as instituições foram feitas no Piauí, como a maior obra de infraestrutura que é a rede do Cerrado, 230 quilowatts, que torna. Tempo esgotado. O senhor tem dois minutos. Bom, primeiro nós entendemos que a empresa do tipo da Eletrobras Piauí, ela é estratégica para o desenvolvimento do Estado, pois possibilita o planejamento a curto, médio e longo prazo, e a atração de outras possibilidades de investimento no Estado, possibilitar a implantação de agrovilas, que nós nos comprometemos no interior do Estado, com possibilidade de irrigação, para isso nós temos que ter energia, a implantação de agroindústrias cooperadas no nosso Estado, para isso nós precisamos de energia, e sem falar do consumo doméstico, que foi muito sacrificado recentemente, com o aumento que foi dado na tarifa de energia, de mais de 20%, principalmente nesse momento do BR-O-BROS, o momento mais quente do ano aqui para o nosso Estado. Temos que reverter isso, e isso só vai ser possível com o resgate dessa companhia para o povo e para o Estado do Piauí, colocar uma gestão compartilhada com os servidores daquela instituição, com o governo do Estado, com a sociedade, para que possamos planejar essa expansão desses serviços, o melhoramento desses serviços, com muito investimento naquela empresa, que assim possamos conseguir reestabelecer aquela empresa, que ela cumpra o seu papel, que é de garantir o desenvolvimento do nosso Estado. Mas essa política de sucateamento daquilo que é público, isso já foi visto na década de 90, com as campanhas de privatização, promovida pelo Fernando Henrique, PSDB, que é aliado do vice-governador, aliás, aliado do governador e candidato à reeleição, e por isso nós condenamos essa prática de sucateamento dos serviços públicos e das empresas públicas, pois acreditamos que isso é um direito do cidadão ter aquele serviço de qualidade e é uma obrigação do Estado fornecer aquela atividade de forma segura e de forma a dar qualidade ao fornecimento de energia no Estado. Obrigado.